Bom dia André. Além das medidas provisórias que estão trancando a pauta, os senadores devem votar agora, após as eleições, o projeto que prevê a aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência e a proposta que estabelece a guarda compartilhada dos filhos em caso de separação dos pais. A lei de licitações também deve entrar na pauta até o fim deste ano, assim como os projetos que alteram o Código de Processo Civil e o de Defesa do Consumidor. O analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Queiroz, lembra ainda que os parlamentares têm outros desafios até o fim deste ano. O próprio orçamento e a lei de diretriz orçamentária não foram aprovados e além desses eu acho que deve ganhar impulso a política de recuperação do salário mínimo, que vence agora a partir de janeiro do ano que vem. Embora o governo tenha, o próximo governo, até 31 de dezembro do ano que vem para apresentar, muito provavelmente vai ser pautado agora. Além disso, tem a regulamentação do trabalho doméstico, foi aprovada a PEC, mas não regulamentada. E a definição do que vem a ser trabalho degradante em função da regulamentação daquela PEC do trabalho escravo. A pauta e a data para a retomada dessas votações ainda serão decididas entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os líderes partidários. Mas essa reunião ainda não foi marcada.